Esse aqui pessoal é um caso clássico, acontece muito, nós revisamos a colmeia toda, puxamos todos os quadros, não vimos nada de cria, ou seja, o Elton fez o resgate, isso assim é muito comum, é normal, acontece, às vezes a gente mata a rainha sem querer, ou às vezes ela simplesmente não vem mesmo, a gente não acha ela, e não consegue trazer ela. Ele trouxe o máximo de abelha que ele conseguiu, e trouxe os fargos de cria e de mel, e de alimento, o que aconteceu, as crias nasceram, são essas abelhas aqui juntamente com as que vieram da colmeia antiga, e ainda não puxaram nenhuma realeira, essa colmeia está sem rainha, A gente vai ter que tomar uma providência aí com ela, para que ela faça, produz uma princesa aí para ser a nova rainha da colmeia, senão essa nova colmeia aqui está fadada a morrer. Dentro de poucas semanas, ela morre e deixa de existir mesmo, por enquanto a gente está vendo que ela está trabalhando, está produzindo mel, mas sem cria, a colmeia não prospera. Lembrando pessoal, que a gente está aqui no município de Mundo Novo, assentamento de Santa Marca, através desse projeto muito abençoado, do canal Agro World, e através da Codevasf, que tem desenvolvido esse trabalho maravilhoso, de mais uma opção para agricultura familiar, que é a apicultura.